Fala, família! Gente, eu sou o Kennedy, faço parte da equipe teológica da Editora Pencal, da família cristã. E hoje a gente está aqui, celebrando um mês da Reforma Protestante, 506 anos da Reforma. Nós vamos falar hoje sobre o sola fide, que quer dizer somente a fé. Bom, o texto base do pensamento de Martim Lutero é Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O versículo 17 diz que o justo viverá pela fé. Então, Martim Lutero entendeu estas verdades. E nesse movimento de embate do que Lutero produzia, do que Lutero escrevia e do que a Igreja Católica Medieval falava, houve um momento de discussão do que eles estavam produzindo. Eu quero trazer para vocês aqui uma citação do próprio Martim Lutero sobre essas discussões. Porque o termo sola veio justamente para falar que era somente isso. Então, era somente Cristo, era somente a fé, somente a graça. E tudo isso, os cinco solas, estão relacionados à salvação. Então, ele queria mostrar que a única coisa que poderia nos fazer serem pessoas salvas é somente a fé em Cristo. Bom, então, o que Lutero diz? Ele diz o seguinte, Quero mostrar que eu quis usar o termo sola, embora em Romanos capítulo 3, versículo 28, eu não tenha usado sola, mas solo, que é uma palavra do latim. Aí ele continua, Mas em outros lugares utilizei sola fide, que é somente a fé. Aí ele diz, É verdade, essas quatro letras, sola, não constam no texto bíblico. A gente sabe que a palavra sola não está no texto bíblico. Mas ele continua dizendo, Mesmo assim, elas contêm o sentido do texto. E quando se quer traduzir com clareza e contundência, é preciso incluí-las. Fecha aspas. O texto que Lutero está comentando é Romanos 3, 28, que diz Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O que ele está dizendo é que o homem não consegue garantir a sua própria salvação. Porque a salvação é um dom de Deus dado aos homens. Então, o texto de Efésios está muito claro quando ele diz isso. A sua salvação, a fé, ela vem por um dom de Deus. Ele fala, ó, a fé é um dom, não vem de vós, é um dom de Deus. Então, é isso que Lutero está querendo evidenciar com somente a fé. Nós não somos salvos pelas obras, nós não garantimos a nossa salvação, não é comprando um terreno no céu, não é pagando indulgência, não é jejuando um pouquinho mais, não é pagando penitência. Mas ele diz, é única e exclusivamente pela fé. Então, mais uma vez, fazendo o que Lutero diz sobre esse embate, esse debate teológico, ele diz o seguinte, que aqueles que não conseguem enxergar esta verdade no texto, que nós lemos agora há pouco, de Romanos 3, 28, aqueles que não conseguem enxergar a verdade do somente a fé nesse texto, eles estão cegos espiritualmente. Eu oro para que Deus possa abrir as nossas visões espirituais e possamos enxergar a verdade de que um cristão, ele vive somente pela fé em Cristo Jesus. É isso, meus irmãos. Então, hoje nós falamos sobre somente a fé, nós já falamos também sobre somente as escrituras. Então, fique aí, ligado no nosso canal, ative aqui as notificações, se inscreva para que você fique por dentro dos nossos outros vídeos falando sobre os outros solas da reforma protestante. Nos abençoe!